Quebrangula agora em Brasil, os vagabundos tocaram fogo no carro aqui do lado da delegacia, do lado da prefeitura. Os vagabundos de quebrangula não é amador não, o chefe. A verdade tem que ser dita. Fui chamar a polícia, não tinha ninguém. Os caras tão fazendo na ronda, quando chegar vão ficar muito doidos. Boba da peste, vagabundo é raça do cão, vagabundo tem que matar.